É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa é a salvação da economia. Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez. Muita gente não sabe os deveres. Bom, e eu com muito orgulho, como eu não tive esses ensinamentos na escola, Será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar, aplicar nas escolas, no ensino público brasileiro? Eu, no meu ensino público, não tive aulas ou nada parecido que me ensinasse ou me ajudasse a entender sobre política. Então, sem vergonha alguma, eu resolvi realmente tomar classes ao vivo, Para que toda a minha audiência pudesse aprender junto comigo, com a minha amiga, que sim, entende muito de política. E muita gente aprendeu junto comigo, presidente. Fiz mais pela galera do que o senhor. Nesse quesito aí, posso estar falando, e outros também, tá bom? Eu posso estar falando isso. Com muito orgulho agora, depois de aprender bastante, e de ler também o livro que essa meia mesma amiga escreveu, É um ótimo livro, por sinal, uma política super fácil, básica, para a galera aprender. Nunca votarei em políticos que fazem piada de cidadão que não entende sobre política. Porque um bom político, ele deveria saber que o ensino público brasileiro é uma bosta, E a gente não entende nada de política, se a gente depender do ensino que nos é fornecido no nosso país. Então eu nunca votarei em nenhum político que faz piada e faz graça da falta de conhecimento, E da falta de educação que o brasileiro recebe. Se eu fosse presidente e fosse ruim no que eu tô fazendo, eu também ia fazer isso. Eu ia pegar a entrevista e falar assim, ó, eu tenho 10 minutos, hein? E aí eu ia ficar só falando merda, falando besteira dos outros, pra chamar atenção, pra viralizar, E não ia responder nada das coisas que eu tô precisando fazer. Aí acabou os 10 minutos e... E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal, E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva!